Você já ouviu essa música? A canção lançada em 1958 pelo cantor Hit Valens é uma versão em rock'n'roll de La Bamba, uma canção folclórica mexicana de autor desconhecido. Acredita-se que ela originou-se em 1683 como uma sátira ao vice-rei do México, por ele não conseguir combater os piratas e defender o porto de Veracruz. Através dos séculos a letra da canção foi modificada diversas vezes, tendo outros significados. Antes do sucesso da versão de Hit Valens, outras versões foram usadas em filmes e gravadas por outros artistas, o registro de gravação mais antigo é de 1939. Em 1987, foi lançado o filme de drama biográfico estadunidense, La Bamba. Por causa dele, a música voltou a ganhar popularidade, após a versão do grupo, Los Lobos, ser usada como música tema principal do filme. O filme narra a vida e a curta ascensão musical de Hit Valens, até 3 de fevereiro de 1959, o dia do acidente de avião que o vitimou, com apenas 17 anos, e mais outros dois músicos em ascensão da época, Bunny Holly e JP Richardson, mais conhecido como The Beat Bopper. A fatalidade foi mencionada em outros filmes e músicas. Também fizemos um vídeo sobre o dia do acidente, que ficou conhecido na cultura popular como o dia em que a música morreu.